Então gente, tenho que gravar de novo Aqui, olha só É, o sorteio Tá, foi anulado Deu um probleminha Tá bom Deu um problema aqui muito sério Não gostei do que o cara tá fazendo Pode ser que eu esteja vendo errado, mas olha só Quem ganhou foi o tal do Luiz Henrique, né Vamos aqui no sorteio Ele ganhou o sorteio Até então Vocês virem aqui, ó Em comentários, né Aqui, olha aqui Aí eu falei pra ele Que ele foi sorteado, ele deixou o número de contato E até meia noite de hoje Se ele não respondesse, eu ia partir pra outro cara Aí, um cara comentou Aqui, Luiz Henrique, mesmo nome, sem foto Né, eu falei Dois perfis diferentes, não são a mesma pessoa Aí eu cliquei pra ver se ela não é um bug de imagem Eu cliquei, olha só esse cara aqui, ó Esse é o ganhador, esse é o original Um inscrito, vídeo lá da família Inscrito no meu canal, né Dá pra ver tudo certinho O vídeo que ele gostou Tá Agora vamos no outro Luiz Henrique Tá Ó, aqui, ó Ele também tá com a foto Como ele fez isso eu não sei Mas é outra parada É outro canal, ó Ele não é inscrito no meu canal também Eu já vi isso Tá Totalmente diferente Então Se acontecer desse cara Não me responder até meia noite É o caso Porque até ele Há uma semana Ele ainda não tá vindo nem olhar a parada Já era pra ter visto isso aqui Já tem horas que saiu Aí vamos supor que ele não responda Eu vou lá e vou fazer com esse Quirito Aqui Aí vai chegar outro cara Outro animal aqui Outro ignorante Espero que não seja, né O que aconteceu com o Luiz Henrique Às vezes pode ser ele Mas já tá bugado E vai se passar pelo Quirito Então pra isso não acontecer Tá Infelizmente eu vou ter que refazer O sorteio todo Tem alguém me ligando Meu Deus Peraí Propaganda de tênis Da Claro TV Claro TV Falando de tênis Tá Enfim, gente Pra não acontecer De dar isso de novo De o cara tentar se passar pelo outro Pra tentar ganhar A porcaria do sorteio Tá Esse vídeo vai ter na descrição Onde vocês vão vir aqui na descrição Tá E vão abrir Direto nesse link Aqui, ó Tá Que é um link que eu acabei De criar, ó Tá Onde vocês vão pegar E vão comentar O seu Hashtag sorteio O seu nick Tá E até Meio dia de segunda-feira Dia 11 Tá Vocês podem estar comentando A vontade O seu nick O hashtag Sorteio Seu nick E aguarde que Meio dia de segunda-feira Eu vou fazer o sorteio E postar o vídeo De resultado Tá Ok Desculpa aí qualquer coisa Não imaginei que o pessoal Ia querer fazer isso Se passar pelo vencedor Tá Aí, ó O cara acabou de coisar aqui, ó Hashtag sorteio Nick E até da sura ele Da minha Do meu clã Então, gente É basicamente isso, tá É bem simples Não tem mistério Vem aqui Clica no link E comenta Valeu Fui